Eu considero o Cambuci uma super fruta. Fique comigo até o final do vídeo e saiba porquê. Bem-vindo ao canal Saúde Orgânica. No vídeo de hoje vamos apresentar a fruta Cambuci. O Cambuci é uma fruta da flora brasileira, nativa da Mata Atlântica. Ela tem um formato bem peculiar, é muito parecida com o que imaginamos ser um disco voador. Muito abundante no sudoeste do Brasil e o seu principal ativo é a vitamina C. Quais são os benefícios do Cambuci? Número 1. O Cambuci beneficia o sistema imunológico por ser fonte de vitamina C. Funciona como antioxidante, barrando algumas doenças como gripes, resfriados e tumores. Número 2. Beneficia a visão por ser fonte de betacaroteno, que é o precursor da vitamina A, que desempenha um papel vital na saúde dos olhos. Número 3. O Cambuci é bom para controlar diabetes, por causa do magnésio, que atua no controle de açúcar no sangue. Número 4. O Cambuci melhora o funcionamento dos pulmões, alivia a congestão no peito e melhora o fluxo de ar para os pulmões e vias respiratórias. Número 5. Controla a pressão arterial. O Cambuci é uma fruta rica em potássio, que auxilia no controle da pressão arterial. Número 6. O Cambuci combate a tosse, por possuir fortes qualidades antibacterianas, que podem ajudar a eliminar ou neutralizar bactérias que está causando a tosse convulsiva. Número 7. O Cambuci melhora a função do intestino, por ser riquíssima em fibras, que ajudam o intestino a funcionar com regularidade, beneficiando a saúde intestinal. Número 7. Qual a melhor forma de consumir o Cambuci? Número 8. Se você quer 100% dos seus benefícios, a melhor maneira é in natura, porém, o seu sabor é bem ácido. Número 9. Para fazer o suco, basta lavar bem a fruta, cortá-la em pedaços e depois coar. Número 9. Pode misturar com outras frutas, como manga e bananas, para trazer um sabor mais adocicado, pois o sabor natural do Cambuci é realmente bastante ácido. Número 9. Esses são os benefícios do Cambuci. Número 9. Se você gostou, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal. Número 9. Acesse o site oficial e conheça os nossos produtos. O link está na descrição. Número 9. Muito obrigado por ficar até aqui e fique com o meu forte abraço.